Música Salve, salve rapaziada, boa pra nós, estamos iniciando pra mais um videozão, certo? Mais um video pesado pra vocês Ride 3 aqui novamente, rapaziada E é o seguinte, hoje nós sacamos essa motoca aí Que vocês estão vendo na tela, certo? Honda CB600F Famosa hornetona carburada Então fortalece nós nessa caminhada aí Deixando o seu like, se inscrevendo Pra dar aquela fortalecida monstra pra nós, demorou? Deixa aí no comentário, rapaziada Hashtag Hornet, demorou? Essa aqui é a braba, mano, é a pura Hoje vamos tentar dar uns grauzinhos com ela aí No Ride 3, vamos ver no que que sai Acredito eu que vai sair um grauzinho legal, né Mas se não sair, pelo menos a gente tentou Deixa eu só fazer uma caminhada nessa moto aqui Aí Marcha, meus parceiros Grau e corte favela, hein Passa nas redes sociais, tá tudo na descrição do vídeo Beleza? Convido vocês aí a se inscrever no canal Solta o vídeo todos os dias Até de sábado, beleza? É dois vídeos por dia, só que de sábado é um só Demorou então? Fiquem à vontade aí, assistam o vídeo que vocês quiserem aí E é marcha, meus parceiros Se liga no Hornetão Só o Roku que não é igual, né, mano? Mas finge que é, ó Se liga nesse painel, rapaziada Esse painel é diferente da... Do Hornetão original que vocês estão acostumados aí Mas essa aqui, mano, é a moto do game, né, mano? Fazer o quê? Eu pensei que, tipo, ia vir Com os bagulhos tudo igualzinho, né? Tudo original da motoca, mas Não é isso não, rapaziada Os caras montaram a motoca aqui do jeito deles aqui no jogo Ó Eita, eita, eita Saiu ralando, foi tudo, camarada Vai ser só uma volta no mapa, correto? Então vamos nessa volta aí Vamos tentar dar uns grausinho bacana aí Vamos dar uma acelerada um pouco nessas curvas aqui, rapaziada Primeira pessoa, ó Ai, ai, ai Ó, toma Bota o capelo do carneiro Aí, essa parte aqui é suave pra dar um grauzinho Vamos lá, rapaziada Vamos tentar, hein Ó Toma É, moleque Mano, é uns grauzinhos meio fracos, né Igual no MX Bikes Mas tá valendo, tá ligado? Direto aí trazendo uns joguinhos diferentes aí pra vocês Espero que vocês gostem muito, mano Sem maldade Ó Ó Toma, moleque Mais um pouquinho a motoca virava, hein Ó Subindo de quinta, hein Nossa Senhora Então de vez em quando aí trazer um Ride 3 aí também Ridezão 4 O bagulho é muito chave, mano Várias motos pesadas Tem até a fricatuinha umas motos assim mais pá Vamos ver se eu descolo o Ride 4 Aí eu já coloco aí, mano Marcha, meus parceiros Ó Reduzi uma Toma Ó Ali a 2 Olha aquela hornetona famosa abóbora Que fala Aquele tipo Laranja metálico, né Toma Opa E os RL Vamos ver se nós desenrola no RL, mano Vamos ver ali, hein Ó Pegar na parte reta ali Vou dar um RLzão Com a bicha Pra ver se é isso tudo mesmo Ó Toma, moleque Nossa Agora virou virando, hein Só uma pesada no Frey Nossa Que grita, hein Ave Maria Aí, rapaziada Se liga, hein Ah, mano Ainda soltei a mão do acelerador O cara ainda virou, hein Agora vamos acelerar um pouquinho aqui, ó Fizerem um RLzão Toma Pega, moleque É da hora quando manda os RL de KM, hein Ó a bicha na cena de traseira, ó Na curva, ó Se liga Faz a curva e acelera, ó Uma quadrifitada Opa, opa, opa Opa, opa, opa Calma lá, camarada Vambora Vamos lá Eita, eita, eita Nossa senhora Do nada O bichão passou na ondulação ali Que foi como? Foi de beça no chão Olha, mano É uma moto ou outra que dá pra ralar, mano Quando a rabeta é muito grande Você ainda consegue ralar e voltar Agora quando vai ganhar assim A sacada Eita, eita Nossa Opa Meu Deus, deu É isso, rapaziada Aqui basicamente eu já dei a volta no mapa Correto? Então é isso, meus parceiros Se vocês gostaram aí, mano Deixa seu like Se inscreve no canal E lembrando Sete horas da noite Tem vídeo de novo aqui E é vídeo pancada, hein, mano Já vou dar spoiler pra vocês É os menor mandraki Os moleque tá atacando novamente, mano Tamo junto, rapaziada Até o próximo episódio Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas Pedro Negri